Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do programa PET, Lógica de Programação. Bom, o que é a lógica de programação? A lógica de programação é um modo de se escrever um programa de um computador através de uma sequência de passos para executar uma ou várias funções. Essa sequência é chamada o algoritmo. Podemos definir a lógica de programação como a elaboração de sequência de ações para atingir um determinado objetivo. O processo envolve o uso de um dispositivo lógico com estruturas condicionais if e de repetição for. As sequências são escritas utilizando a linguagem de programação, espécie de um idioma que podemos compreender entre nós e a máquina. Bom, qual a importância da lógica de programação no nosso dia a dia? Ela é fundamental no mercado de trabalho, uma vez que a tecnologia está presente na maioria dos empregos e é preciso saber trabalhar com ela. Dominando a lógica de programação, automaticamente dominamos a comunicação entre nós e a máquina. Além disso, a lógica de programação pode nos ajudar a desenvolver vários âmbitos da nossa vida. Mas quais são os benefícios da programação? Bom, melhora o seu raciocínio lógico, auxiliando numa forma de interpretação de resolução de problemas de forma mais criativa e dinâmica, além de auxiliar na sua concentração e na sua organização. Mas, afinal, então como é que é a lógica de programação na prática, né? Vocês têm que imaginar o computador e o código de vocês como se fosse aquele funcionário chegando no primeiro dia de emprego, né? Ele vai conhecer as regras gerais da empresa, tipo, ah, eu não posso fazer isso senão eu vou ser demitido. Mas, por exemplo, ele não sabe exatamente o que ele precisa fazer para ter um êxito no trabalho dele, né? Então, de forma geral, o computador, ele sabe, por exemplo, que 1 mais 1 é igual a 2. Mas ele não sabe, por exemplo, que 2 é o número primo, né? Ele não sabe que o número primo é aquele que é divisível apenas por 1 e ele mesmo. Então, cabe a nós, né, programadores, dizer exatamente o que significa ser um número primo, para que ele possa fazer o básico, 1 mais 1 igual a 2, e saber que a 2, a resposta, é o número primo. Para a gente poder, então, estar elaborando um código e que tenha uma lógica de programação que funcione, a gente tem meios de trabalhar a nossa lógica, né? Um deles, então, é dividido em dois passos. O primeiro é analisar o problema, para depois, então, fazer a metodologia e construção do código. Na análise do problema, é a parte em que a gente não precisa estar nem com o computador. A gente pode estar sentado numa cadeira pensando exatamente em como que a gente estrutura o nosso problema, como que a gente resolve isso, né? Por exemplo, chega um problema para nós de uma equação de segundo grau. Como se resolve isso fora do computador? Ah, eu posso usar báscara, ah, eu posso usar derivada. Tá, aí a gente pensa, pode facilitar o nosso problema. Existe alguma fórmula? Se tiver fórmula, mais fácil para nós, porque a gente não precisa estar criando alguma coisa nova, né? A gente só pode, então, aprender a estar explicando essa fórmula para o computador. Uma coisa importante, existe alguma exceção, nesse caso, em que a gente está pensando? Por exemplo, eu posso criar um código que faça divisão de dois números. Tipo, ah, pegue 4, divide por 2, tem que dar 2, né? Mas, por exemplo, e se eu pego 4 dividido por 0? Eu sei, na prática, que divisão por 0 não existe. Então, o 0 é a nossa exceção, ele não pode ser o denominador. Então, por ele ser essa exceção, eu preciso tratar ela, eu preciso informar que existe exceção, né? Eu preciso dar um rumo, tipo, tá, se eu tenho exceção, o que eu faço, tá? E o principal, né, também, gente, é saber se eu tenho todas as informações que eu preciso para resolver o problema. Por exemplo, eu sei que para somar dois números, eu preciso de pelo menos dois números. Eu não posso, tipo, ah, some um com nada. Não existe isso. Então, a gente precisa ter todas essas informações e se não tiver, a gente pede ao usuário. Aí, depois que a gente consegue construir isso na nossa cabeça, no papel, existem alguns métodos para se fazer isso, mas dá para fazer sem papel, sem nada, é só pensar, raciocinar antes, né? Para depois, então, passar para a metodologia. A metodologia é uma parte importante, mas ela depende muito da análise do problema, né? Em que a gente vai colocar em prática tudo o que a gente fez na análise do problema, né? Vamos, primeiro, definir uma ordem, o que que vem primeiro? Ah, eu preciso fazer a soma de dois números. Tá, eu faço a soma dos números ou eu tenho que pedir primeiro os números? Eu peço primeiro os números. É isso que a gente tem que pensar na hora de montar essa ordem na metodologia. E também não podemos esquecer, mais uma vez, das nossas exceções. Elas devem estar nas metodologias. Para visualizar um pouco melhor o que a gente estava conversando na parte anterior, a gente traz aqui um exemplo plástico, né? Imagina que você está no laboratório de química geral e precisa, então, pesar uma sequência de reagentes em uma balança analítica, né? Uma coisa bem comum aí do início do curso. E, então, mas imagina que entra uma pessoa de fora da IKEA para fazer isso, né? Que não conhece o equipamento e nem a metodologia de uma balança analítica. Ela ia pegar a balança, botar o reagente em cima dela e ia pegar o número que está ali. Mas nós, alunos da engenharia química, sabemos que não é simplesmente fazer isso, né? A gente sabe que na prática a gente precisa tomar algumas decisões antes de fazer isso. Quais são elas? Bom, nós precisamos primeiro, então, tarar a balança para ela ter um número que ela for aparecer seja válido. Que não existe algum erro ao passar o resultado para nós. A gente também sabe que, além de colocar o reagente ali na balança, a gente precisa fechar a porta. Porque se não fechar a porta, vai ter interferência externa no nosso valor, né? Ela precisa estar limpa. O que adianta eu pesar uma coisa se tem gotas de água da outra pesagem ali em cima? E o mais importante, gente, ela precisa estar vazia. Eu diria que isso é o mais importante, apesar de parecer meio óbvio. Sim, é óbvio. Mas, por exemplo, imagina que tu faça uma peça para uma máquina, tipo, ah, pesa para mim aí. Tá, se tu não falar para ela, tipo, primeiro verifica se está vazia, ela só vai colocar as coisas ali dentro e deu. Então, a gente precisa tomar as decisões, mesmo que elas sejam óbvias. Mas, principalmente, na hora em que estamos codificando. Aí, vocês podem pensar, ok, esse problema é muito fácil, né? Não tem ordem, não existe ordem intrínseca ali. Mas, acreditem que, sim, existe ordem em qualquer coisa que nós fazemos na nossa vida, né? E a gente sempre tem que imaginar, na hora de, então, construir uma ordem na nossa lógica, pensar como se fosse na prática, né? Por exemplo, no exemplo anterior, faria sentido eu fechar a porta e depois limpar a balança por dentro? Não faria sentido nenhum, né? Até porque não seria possível fazer isso na realidade. Então, em quesito de ordem, primeiro a gente limpa para depois fechar a porta, tá? Então, é exatamente isso. Nos exemplos, tentem imaginar como se fosse na ordem prática, tipo, lembrem que o código começa sempre de cima abaixo. Então, ele vai ler sempre a primeira informação para depois a de baixo. Então, a ordem precisa ser muito coerente com isso. Ah, Ana, eu não sei essa lógica desse exercício, não tem como eu fazer isso, né? Então, gente, aí vai vir aquela parte mais criativa que a gente vai ter que criar a nossa própria lógica. A gente vai ter que encontrar, então, um comportamento de determinada situação para a gente estar podendo explicar para o programa. Porque antes de codificar, nós temos que entender o que acontece, como que a gente vai lidar com o problema. Eu trago aqui alguns exemplos, olha, a gente tem que achar a sequência lógica desses números aqui. Tá, o primeiro é muito simples, mas vocês devem estar, tipo, assim, ah, são as sequências de números ímpares. Mas lembre, o computador não sabe o que é um número ímpar, ele sabe que é um, três, cinco, sete, ele sabe que são números. Porém, ele não sabe que o número ímpar é aquele que começa no 1 e depois pula para o 3, pula para o 5, pula para o 7, e que não é divisível nenhum por 2. Mas a gente pode falar para ele, olha, essa sequência da letra A é o número que começa no 1 e a cada casa que tu anda, tu soma 2. Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, e o próximo número seria 7 mais 2, 9, tá? Aí, vamos fazer a letra B. A letra B, ah, eu tenho 2, 4, 8 e 16. Opa, eu estou lidando com números pares, já é o primeiro detalhe que vocês têm. O 4 não é o dobro do 2, o 8 não é o dobro do 4, o 16 não é o dobro do 8. Então, ele está pegando sempre o dobro da última casa. Então, eu posso falar que a cada casa que eu estou andando, eu multiplico por 2, por exemplo. O exercício C, D, E e F, eu deixo para vocês pensarem na lógica de cada sequência numérica. E o que eu faço, então, quando eu tenho uma exceção? Os problemas que eu dei ali, todos os valores estavam batendo diante da minha lógica. Mas e se, por exemplo, eu tivesse uma sequência de Fibonacci, né? Que começa com 1, 1, 2, depois a gente vai até fazer um exemplo com ela. O que acontece se eu tenho uma exceção? Quando eu tenho uma exceção, a gente precisa tratar ela. Mas antes, a gente precisa, então, me informar que existe uma exceção. Por exemplo, na divisão por 0, eu sei que o 0 não pode ser denominador. Mas cabe a mim tomar a decisão do que eu faço se eu receber um 0 como denominador. Eu falo para o computador, olha, se a gente receber um 0, a gente tem que mandar parar. Encerra o programa e fala, olha, é impossível fazer isso e estamos cancelando a operação. Ou a gente pode tratar essa informação, tipo, ó, recebemos o número 0. Por favor, digite outro valor. Entenderam? Cabe a vocês definirem qual o melhor tratamento, né? Dependendo do exercício que vocês estão lidando. O importante sempre é tratar a exceção. Bom, aqui nós vamos ter um exemplo um pouco voltado sobre a radiciação. Esse exemplo, ele tem as suas possíveis exceções, mas ele trata a ideia inicial de uma metodologia já aplicada, que é a fatoração. Porém, posteriormente, vamos tentar solucioná-lo sem fazer uso da fatoração, criando uma determinada lógica. O exercício, ele dá o valor 729 e pede para que nós consigamos encontrar a raiz quadrada desse valor. E para isso, devemos desenvolver, então, uma fatoração. Bom, segue a situação do problema. Para realizar a raiz de 729, fazemos, então, uma fatoração pelo menor número primo possível. E o menor número primo possível é o 3. Ao realizar 6 divisões, encontramos o valor 1 e descobrimos que a raiz quadrada de 729 é o número 27. Mas como resolver esse problema sem fazer uso da fatoração? Para isso, necessitamos, inicialmente, pensar em raízes conhecidas e, posteriormente, encontrar resultados dentro deste mesmo intervalo. Criando, então, uma lógica, pegamos duas raízes de conhecimento mais comum, como, por exemplo, a raiz de 625, que é 25, e a raiz quadrada de 900, que é 30. 729 está entre 625 e entre 900. Logo, a sua raiz está entre 25 e entre 30, que são as respectivas raízes dos números ditos. Então, no intervalo entre 25 e 30, vamos efetuar repetidas multiplicações, como feito abaixo. 25 vezes 25, 625. 26 vezes 26, 676. 27 vezes 27, 729. Observe que, ao encontrarmos um valor, não necessariamente precisamos realizar as demais multiplicações, pois nós encontramos a solução para o problema. Ou seja, sempre que nós tivermos uma restrição a uma determinada lógica, devemos desenvolver uma nova ideia. Então, agora a gente vai tentar trabalhar com um exemplo mais geral, né? Imaginem que a gente queira fazer um código que faça exercícios de estequiometria similares a esse aqui que a gente vai propor. Durante uma aula de química experimental, foi medido 12 ml de H2SO4, ácido sulfúrico, concentrado. Ele dá, então, a densidade de 1,84 gramas por ml e a concentração de 95%, que foi transferido para um balão volumétrico, de 100 ml. O balão foi completado até o menisco com água destilada. Qual a molaridade dessa solução? Então, vamos analisar o problema. Primeiro, existe fórmula para molaridade? Sim, existe, né? A gente já conhece. Para quem já fez exercícios de estequiometria, sabe que existe. Eu possuo todas as informações? Bom, eu tenho o volume de ácido, eu tenho a densidade, eu tenho a concentração, eu tenho o volume final da solução. Bom, eu tenho todas as informações, então, para estar elaborando aí um exercício, nem que seja o mínimo dele, né? A gente não sabe ainda, então, se tem as unidades estão certinhas. Existe alguma exceção? Bom, vocês podem estar falando, não, não existe, esse exercício aqui é muito básico. Mas eu vou fazer vocês pensarem um pouquinho. Imaginem, nesse exercício ele está dando 12 ml de H2SO4, mas e se ele desse 250 ml? O volume de ácido não seria maior do que o volume total do balão volumétrico? Eu teria como colocar 250 ml de ácido dentro de um balão volumétrico de 100 ml? Não, né? Então, a nossa exceção está exatamente nessa parte, em que o volume de ácido tem que ser pelo menos menor ou igual ao volume do balão volumétrico, para que eu possa, pelo menos, começar a fazer essa conta, né? E eu preciso fazer uma ação antes da outra? Tipo assim, vai fazer diferença eu primeiro calcular, então, a pureza do H2SO4 para depois calcular a molaridade? Vai ter diferença? A gente sabe que tem. Se a gente fizer uma coisa antes da outra, vai dar errado, não vai? Bom, esse é um exercício simples de estequiometria, eu acredito que a maior parte de você já tenha trabalhado, então, agora cabe a nós pensar logicamente como que a gente vai ordenar as coisas. Primeiro, a gente tem uma exceção. Essa exceção é crucial para o andamento do exercício, então, primeiro, a gente vai checar se o volume do reagente é menor ou igual ao volume do balão volumétrico. Por quê? Se o volume do balão volumétrico for maior que o balão volumétrico, eu vou tratar ele, eu vou retornar uma mensagem falando, esse problema é impossível, eu não tenho como resolver isso aqui. Espera aí, vamos cancelar. Então, eu estou tratando a primeira informação, porque não faria sentido eu fazer todos os cálculos se o volume fosse maior que o do balão volumétrico, né? Depois, essa segunda parte, ela é um pouco mais depende da forma como vocês vão, então, desenvolver as contas de vocês. No meu caso, eu optei em checar se as variáveis estão na mesma unidade, né? Porque, por exemplo, imagina eu trabalhar com quilogramas e mol. Eu sei que tem como converter, mas na hora de fazer no computador, ele não consegue fazer isso diretamente. Então, eu precisaria, primeiro, converter as unidades, né? Depois, eu vou definir, então, uma sequência de cálculos. Como eu tinha falado para vocês, essa sequência, ela precisa respeitar a regra, tá? Não adianta eu calcular diretamente a molaridade sem levar em conta as impurezas. E bora botar em prática, então, né? A gente já, então, checou se o volume de ácido sulfúrico é maior que o balão volumétrico, né? Se for maior, a gente retorna uma mensagem e agora vamos checar, então, se as unidades são iguais. Então, eu tenho 12 ml, 1,84 gramas por ml, 95% e 100 ml. Ok, no primeiro momento, as unidades estão, pelo menos, na mesma base teórica de cálculos, né? Aí, a gente pode, então, começar a fazer as partes do exercício. O meu primeiro cálculo vai ser lidar com as impurezas, né? Como a gente já sabe. Primeiro, então, a gente vai usar, então, o valor da densidade, converter isso para o valor de gramas, né? Para ver quanto de ácido sulfúrico eu tenho na minha solução em gramas. Depois, eu vou ter que usar a concentração. E nessa parte, eu chamo a atenção de vocês. Ana, eu não poderia usar regra de 3? É claro que vocês podem. Se a regra for respeitada, como utilizar uma regra de 3, tipo, 95 está para 100 gramas e tal, está para tal, vocês podem utilizar, sim. Só não podem desrespeitar a regra de concentração. Mas eu optei, então, por utilizar conceitos de porcentagem, né? Sabendo que 95% é igual a 95 sobre 100, que é igual a 0,95. Aí, basta, então, multiplicar para a gente saber qual é a real concentração em gramas de ácido sulfúrico, então, nesses 12 ml que a gente tinha. Vocês podem escolher se vocês querem usar a regra de 3, aplicar uma fórmula. O importante é que as contas sejam coerentes com a resolução de um exercício estequiométrico, né? Ah, vamos jogar agora na fórmula da molaridade. Molaridade, então, é a massa do soluto sobre a massa molecular vezes o volume da solução. Então, oba, bora! Epa! Não se esqueçam de uma coisa importante. O nosso volume está em ml e a molaridade pede que seja em mol por litro. Nunca desrespeite a regra. Vocês precisam tratar ela para que ela seja coerente. O computador, por exemplo, iria mostrar mol para os ml. Estaria errado? Não, mas, por exemplo, ele não seria exatamente um exemplo completo e perfeito, né? Eu quero criar um código que faça perfeito. Então, tratem tudo. Tratem a ordem de cálculos. Ana, eu poderia fazer isso antes? É claro que poderia, mas como é uma coisa que não afeta o resto do meu cálculo, deixei para o final para não incomodar ninguém ali. Mas, desde que não atrapalhe a sequência lógica de vocês, vocês que escolhem, tá? Então, eu converti aqui para litros. E, agora sim, jogamos na fórmula o número de mols por litro. Vocês podem estar se perguntando aí, mas eu não tenho uma informação para fazer esse exercício, eu não tenho informação de que o mol de H₂, S₄, possui 98 gramas. Mas vocês sabem como criar essa lógica, né, gente? O exercício não precisa dizer isso para vocês, porque é uma coisa que nós, como engenheiros químicos, podemos utilizar a nossa querida tabela periódica. Então, a gente faz as conversões, joga na fórmula, e, então, temos o exercício resolvido. Já temos toda a estrutura lógica desse exercício para poder colocar em prática num código futuramente. Meu Deus, Ana! Meu Deus, Boaz! Isso aqui virou aula de química? Não era aula de programação? Meu Deus, o que vocês fizeram? Então, gente, a lógica de programação, apesar de ter o nome programação, ela está em tudo que a gente faz nas nossas vidas. A partir do momento em que a gente sai por uma porta, estamos aplicando isso. Porque, por exemplo, eu quero sair do meu quarto. Eu não vou mentalmente atravessar a minha porta. Primeiro eu tenho que abrir a porta, passar por ela, não é? Não existe como quebrar isso. O nosso cérebro faz ações lógicas o tempo todo, apesar de vocês não notarem. E isso se aplica também nas disciplinas que nós vemos na faculdade. Nós mostramos alguns exemplos para vocês de exercícios de matemática e de química. Mas existem para tudo, né? E é importante a gente conhecer esses tipos de lógica antes mesmo de programar, para que a gente consiga, então, fazer um código coerente, né? Que depois é só jogar, então, dentro da sintaxe de determinada linguagem, no Java, no Python, né? Toda a lógica que vocês criaram. Um código não existe sem uma lógica por trás. E isso não faz parte, tá? Da linguagem. Por exemplo, nós, no programa PET, estamos aprendendo Java. Mas o Java não vai ensinar vocês, olha, para fazer um exercício assim, vocês têm que fazer assim. Não, isso cabe a cada programador definir isso, né? E para a gente conseguir fazer isso, nós temos que colocar em prática tudo o que a gente vê em lógica, tá, pessoal? Não existe outro jeito de praticar lógica de programação, a não ser fazendo exercícios, pensando, tá, qual é a ordem, tá, eu tenho todas as informações, eu tenho exceção, colocar isso em prática. Então, nós vamos disponibilizar exercícios no nosso Classroom. Para quem ainda não se inscreveu, segue o código da nossa turma, com alguns exercícios para vocês estarem fazendo aí de lógica de programação. E não se preocupem, não precisa codificar nada, basta apenas pensar exatamente em estruturas que nós falamos aqui, analisem o problema, verifiquem as exceções, definam uma ordem coerente, vejam se ela vai servir para todos os casos, e bom trabalho. Não se esqueçam que, qualquer dúvida, vocês podem estar chamando o pessoal da comissão. Nós agradecemos muita atenção de vocês até o final deste vídeo. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato, então, com as redes sociais do PET, ou até mesmo pelo e-mail do programa petfurg.com. Até a próxima!